Seguindo a nossa cobertura da Francal 2017, 49ª edição, eu visito agora o estande da DaVinci para conversar com a Daniela Shen, para saber dela as novidades que estão sendo apresentadas nessa edição aqui da Francal. Sem dúvida alguma, vocês preparam com muito carinho essa coleção para agora, em quatro dias, trocar a experiência com seus clientes, apresentar a eles, ouvir dele também um feedback de informações para, quem sabe, a construção da próxima coleção. Com certeza. Assim, toda feira a gente tem esse contato mais próximo com o cliente, ele dá um feedback do que ele gostou, do que ele acha que deve melhorar e a gente vai, assim, aprimorando as nossas coleções. E assim, a feira é muito importante por causa dessa aproximação que a gente faz com o cliente, entendeu? Porque a gente fica o ano inteiro, sabe? Os representantes vão, nós mesmo, da empresa, a gente gosta de estar perto, assim, conhecer, conversar, saber o que está acontecendo no mercado do cliente, sabe? Ter essa aproximação mesmo com os nossos clientes, a gente gosta de ser próximo deles. E como é que foi essa preparação, assim, você faz uma pesquisa? Não, tem toda uma pesquisa. Como é que é trabalhado isso? Então, tem toda uma pesquisa em sites muito renomados, a gente faz pesquisa de campo, a gente faz reunião com representantes, a gente faz reunião com clientes, a gente faz, a gente busca todos os tipos de informações possíveis para poder sempre estar trazendo uma coisa que o pessoal goste. É muito tipo timeline, né? Tem que estar sempre com uma novidade, uma novidade, porque as pessoas estão muito constantemente buscando novidades, né? É, porque atualmente, né, as pessoas têm que estar ligadas 24 horas por dia em todas as notícias que estão acontecendo. Então, assim, a gente busca muito, sabe, se informar, conversar com os clientes, conversar com os vendedores das lojas até, inclusive para saber o que que sai mais, o que que sai menos. A gente gosta de, sabe, estar fazendo um trabalho legal, pesquisando, para poder trazer uma coisa que o público aceite, sabe? Que o público goste, o que queira comprar. É isso. Parabéns aí pela coleção, sucesso em mais uma francal e espero que a marca cada vez mais alcance o seu mercado, não é? O seu espaço garantido nesse mercado tão competitivo, mas com boa criatividade, com esse know-how de mercado, com esse feedback dos teus clientes. com certeza, né, tu vai alcançar os teus objetivos. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Daniela Schen conversando conosco, direto aqui da Da Vinci, nesta cobertura da Francal, que chega a sua 49ª edição no seu novo endereço, o Expo Center Norte, aqui em São Paulo.